Vamos ver esse confronto porque tem muita gente aqui. Vai até a última venda ai, pode marcar no pier. O nosso sargento Armundão de novo mandou um salve para baixo. Salve Armundão, vamos ver. Quanto mais venda lá na direita. Vai no pier. confronto lá no meio acho que houve uma moto em houve uma moto na esquerda ali quando estava passando o carro chegando, retornou, cara ai fora ele livre é difícil de pegar ele pode levar o carro segundo a guarapiranga sete preto e direitos ele está estendido de território no guarapiranga deixando a rua cantareira emplacamento no seto sete no sete comem de ataque com acompanhamento coletando osenda Fubanga Underscore acabou de se inscrever novamente por três meses, desde o Livre e no Ares. Fubanga Underscore. 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 Fubuma Underscore. Ainda não sei, cara, é que foi isso? Continuou na QCA, porém... Acelera, cavalaria, acelera que você não perde ele Acelera, cavalaria, acelera que você perde ele Faz o zero, por favor, não Pode ir, Alte, mano, pode ir Acelera, cavalaria, que você não하는 a minha o 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 ganhou aquele abraço fedido do trevor por nos seguir de uso livre caralho rapaziada deixa eu ver o chat aqui eu nem vi o chat o 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